Coronel Capitão Azuleiro, Presidente Carneiro, todos os integrantes da Polícia Militar que se encontram neste dia 5, senhores homenageados, senhores vereadores, galeria, eu não sou, no momento, nenhuma autoridade, mas me sinto neste instante muito feliz em ver o reconhecimento, o reconhecimento poder agitativo de Panarama, por este ato de bravura cívica, por este ato de luta e de amor a fada, que os policiais de Panarama, da Terceira Companhia de Polícia Militar, subalterna ao 11º PPM, Itmol, desenvolveram daquela noite um ato de inesquecível ação, uma ação extraordinária, uma ação de bravura, uma ação que fica aguardada na história da segurança pública do município de Panarama e desta casa.